Vá, com voz de som, com voz de te acordei Desliga e volte a dormir, depois me liga aqui Eu nem sei o que vai viver sem ver Quero ouvir vocês Qualquer coisa que eu fosse com você Que causaria fé de luz Poderia estar agora num espaço em um móvel lunar Ó, que chato Se eu tivesse agora a beleza num parquinho no Caribe Deus livre Poderia estar agora num hotel no espeluzinho Vai, 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 vai Mas eu, 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 eu Quero estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Vai, voz de som, com voz de te acordei Domingo de manhã Desliga e volte a dormir Depois me liga aqui Eu sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse acontecer Me causaria tédio E se eu tivesse a clave rezando no barco, eu não daria Só vocês, poderista agora no hotel Mas eu, eu, eu Eu que estaria em um beijo e um beijo e um banho De manhã É que eu prefiro você Seu barco a chichão No domingo de manhã No domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Seu barco a chichão No domingo de manhã No domingo de manhã No domingo de manhã No domingo de manhã Com voz de sonho, foi mal se te acordei